Quando a Lita morreu, ela me chamou de sortuda. Mas a idiota aqui pensou, se ainda é só um número, Dani, não é ninguém. Mas eu não dei ouvidos. Ela sabia que eu tinha a chance de ser quem eu queria ser. Tava me dizendo pra não desperdiçar isso. Pra eu agir. O povo vê o que quer ver. Eu não sou um número. E não sou a porra de uma arma. Eu sou uma guerrilheira, assim como você. Eu uso isso. E você? Isso aí. Eu poderia ser um pistoleiro de estilo? Eu pedi um praia.